Agora começando aqui um gameplay de Call of Duty Warzone Agora um gameplay direto do... Gameplay direto do PS4 Opa matei dois, gravou ai né fi Matei, matei e morri A arma demorou um ano para recarregar Ela estava com a mesma Tomara que dê tudo certo, eu vou comparar o gameplay dele com O tamanho com a minha placa de vídeo A 284 Estou achando que o PS4 deixou um tamanho menor Tomara que o gráfico, o áudio fica normal Vou tentar carreir para o lado de Prison Port Fica ai daqui a pouco Fica ai Fica ai Fica ai Fica ai Fica ai O que é que eu deixei de não cair, neguinho, do meu lado? Vamos lutear aqui, é dinheiro não tem nada não, nossa não tem nada aqui, nossa vou me meter aqui, tem um tanque mas com certeza não dá para andar não. Nossa dei sorte aqui, pronto só estou eu aqui com a arminha na mão, vamos pegar um veículo e ir para uma zona mais segura, nossa e o pior veículo. Não tem nada não? Não tem nada não? Não tem nada não? É, agora é o clássico mesmo. Eita nice Droga Eita nice Eita nice Eita nice Eita nice Eita nice Eita nice Vamos lá! Que cara! Você é um bom anóximo! Que isso é o soldado? Ganha aqui! Que volta pra frente! Mas se você perder, você vai dar ela! Hora de ganhar a sua verdade soldado! Está tudo bem? Dura, cara! O que você pode fazer? Deve ser um bom anóximo! Deve ser um bom anóximo! Deve ser um bom anóximo!